Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando aí alguns assuntos e novidades muito interessantes do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender, tá? E é o seguinte, manos, para começar, eu quero falar das recompensas gratuitas do passe de batalha. Porque tipo assim, manos, mudou completamente o design do passe de batalha e a galera que não comprou o passe está curiosa em saber quais são os itens gratuitos, porque não dá para entender muito bem, tipo, muita gente nem sabe que tem item grátis no passe, mas tem sim, tá? No total tem 30 itens gratuitos para a galera que não comprar o passe de batalha, o famoso passe livre. Tipo, para quem não sabe, todo passe tem itens grátis, se você não comprar você ainda consegue na conta e essa temporada não é diferente. Olha só, como eu estou mostrando para vocês, no canto esquerdo de cada página, na primeira coluna, tem alguns itens que tem o fundo cinza e esses itens que são 3 por página, ou seja, como são 10 páginas, né, totalizando 30 itens, são completamente gratuitos, tá? A galera que comprou o passe, tipo, esses itens não ficam, né, da cor cinza, então por isso muita gente nem sabe que tem item grátis, mas tem sim, beleza? Então se você conhece alguém, né, que não tem V-Bucks para comprar o passe nessa temporada ou não está afim de comprar o passe, né, somente isso, fique sabendo, né, que tem 30 itens gratuitos para você conseguir na conta também. E o método é basicamente a mesma coisa, né, você compra os itens aí com as estrelas de batalha. Olhem só, na página 1, tem ali um estandarte, a mochila do Peixoto é também gratuita, um spray, na página 2, dá para ver ali, né, tudo como eu falei, os itens gratuitos, é na primeira coluna, tem V-Bucks, grátis, envelopamento, mais um emoji de alien, um estandarte, tela de carregamento, e uma asa delta na página 3, página 4, uma música, um emoticon, e mais um spray, página 5, um emoticon, picareta duplas e uma tela de carregamento, página 6, um gesto, mais V-Bucks e uma picareta duplas, página 7, spray, rastro de fumaça, e também um estandarte, página 8, tela de carregamento, a mochila do Bola 8, né, que também é bem legal, então, dos três personagens, né, que tem essa mochila de cabeção no passe, duas são grátis, tá ligado? O Peixoto e o Bola 8 são gratuitos, não é somente o Miausco, que é do passe de batalha, né, pago mesmo, né, para quem comprar o passe na conta. E ali também, né, no final, tem um spray na página 8, página 9, três itens grátis, tem um estandarte, envelopamento e um emoticon, e na última página, tem outro emoticon, V-Bucks e um gesto, que é do Rick, tá? Então tá aí, manos, todos os 30 itens gratuitos, para quem não comprar o passe de batalha, ainda vai poder conseguir na conta, né, através, claro, das estrelas de batalha, você vai comprando, né, assim como se você tivesse o passe, então, né, você libera três itens grátis, aí em cada página, totalizando 30 itens no total. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar, é sobre o campeonato, que vai acontecer na próxima semana, que tem relação com o futebol, tá? Tipo assim, a Epic Games colocou uma matéria, né, falando sobre o campeonato, e eles também falam, né, sobre novas parcerias, com dois jogadores muito conhecidos, o Harry Kane, e também o Marco Reus. Exatamente! Olhem só o que tá escrito aqui, Kane e Reus, astros do futebol, entram em campo na série ícones. A série ícones chuta pro gol, com dois astros do futebol, o capitão do time da Inglaterra, né, Harry Kane, e o jogador do ano alemão, por duas vezes, Marco Reus. Eles chegam para completar, o novo time da série ícones. No dia 11 de junho, né, ou seja, amanhã, às 9 horas da noite, as cópias dos dois jogadores estarão disponíveis, como trajes separados, ou no pacotão Kane e Reus. Ou seja, amanhã à noite, as duas skins vão ser lançadas na loja. Como se trata da série ícones, eu acredito que cada skin vai custar 1.500 bucks, mas como está escrito aqui, também vai ter o pacotão, né, pelo jeito, se você comprar todos os itens do conjunto, você consegue aquele desconto bem maroto. E no final, aquele da matéria, eles falam, então, sobre o campeonato UEFA Euro, que vai acontecer na próxima semana. Olhem só, depois de um amistoso para iniciar o capítulo 2, temporada 7, a competição de verdade fica mais acirrada com o campeonato UEFA Euro 2020 do Fortnite, que começa no dia 16 de junho, ou seja, na próxima quarta-feira. Participe para ter a chance de ganhar prêmios em dinheiro e recompensas cosméticas dentro do jogo. Esse campeonato vai durar dois dias, né, com uma rodada por dia. A rodada 1 será aberta a todos os jogadores elegíveis, e a rodada 2, né, somente os melhores colocados da primeira rodada. Então, ali embaixo, né, fala da região do Brasil que os mil melhores, né, avançam da rodada 1 para a rodada 2. Então, se você entrar, né, na aba competir do jogo, você encontra mais detalhes. Olhem só, a rodada 1, né, que como eu falei, é aberta para todo mundo, vai começar no dia 16, próxima quarta-feira, das 6 horas, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Se você somar 10 pontos, né, somente aí na rodada 1, você consegue um emoticon chamado Troféu do Vencedor, e se você somar 20 pontos, você consegue esse emoticon e mais o spray direto no gol. Então, tá aí, né, dois itens gratuitos que você pode conseguir, né, bem de boas na próxima semana participando desse campeonato, lembrando que é do modo solo. Agora, se você ficar, né, entre os mil melhores colocados aqui na região do Brasil, né, se você jogar muito bem, você pode, né, participar da rodada 2, que é no dia seguinte, né, no mesmo horário, dia 17 de junho, às 6 horas, até às 9 horas da noite, e as recompensas, né, claro, que não são itens, são recompensas melhores, que é dinheiro real, tá ligado? O top 1 consegue 4 mil dólares, o top 2, 2 mil dólares, top 3, mil dólares, e o quarto colocado, né, consegue 500 dólares. Então, né, boa sorte se você participar desse campeonato, lembrando que, se você não é um jogador, né, très hard, você não se considera um jogador muito bom, né, pra participar e tentar conseguir a primeira colocação na rodada 2, você pode, né, apenas jogar a primeira rodada, que é aberta a todo mundo, e se você não somar 20 pontos, você consegue um spray, um emoticon completamente de graça na sua conta. E olhem só, mas aproveitando aqui esse assunto, né, de futebol, uma parada que eu achei interessante comentar é sobre novos jogadores que podem estar sendo lançados no jogo. Porque, tipo assim, né, como eles avisaram aqui, o Harry Kane e o Marco Reus vão ser lançados amanhã à noite na loja a temporada passada. Teve o Neymar, né, chegando no jogo. Então, manos, eu não duvido que outros jogadores também muito conhecidos podem ser lançados no Fortnite. E eu, sinceramente, gosto muito disso. Eu sou muito fã de futebol, né, então gosto muito, né, quando os jogadores são lançados. E também pelo fato de que, como a skin, né, copia o jogador da vida real, são skins completamente diferentes. Tipo, não são aquelas skins, né, que tem sempre o mesmo personagem, tipo o Jones, né, com uma fantasia diferente e tudo mais. Essas skins, né, de jogadores e da série ícones, né, como o Neymar e esses dois que vão ser lançados são skins únicas, né, vou dizer assim, por isso que eu gosto muito também. De qualquer forma, eu sei que muita gente não gosta de skin de futebol, mas se a Epic Games tá fazendo parceria com skin de futebol nos jogadores e lançando esse tipo de skin, com certeza é porque tá dando certo, tá ligado? Pelo jeito, a galera tá usando bastante na skin de futebol e eu acredito, né, que outros jogadores podem ser lançados no futuro. Claro, né, que os dois que a galera mais tá esperando, obviamente, é o Cristiano Ronaldo e o Messi, né, os jogadores mais conhecidos, né, os melhores aí do mundo. E tipo assim, manos, o Cristiano Ronaldo em específico, a galera comenta que é quase impossível ele ser lançado porque ele já teve parceria com o Free Fire, mas eu não acho, né, que isso impede ele de fazer parceria com o Fortnite também. E eu, sinceramente, ia ficar muito feliz se o Messi e o Cristiano Ronaldo fossem lançados. Olhem só, por exemplo, essa concept aqui, né, de uma skin do Cristiano Ronaldo, né, que foi criada por um usuário da comunidade ali, né, com o uniforme da Juventus. Eu achei muito legal. Claro, né, que se de fato tiver uma parceria, a Epic Games é capaz de fazer uma skin bem melhor ainda do que essa, tá ligado? Copiando melhor ainda o Cristiano Ronaldo da vida real. Então, não duvido, né, que no futuro mais jogadores, né, bem famosos. E a gente tá falando de três jogadores muito famosos mesmo. O Harry Kane, o Marco Reus e o Neymar não são qualquer jogador, tá ligado? São jogadores de ponta aí do mundo todo. Então, por isso, né, que eu tô apostando bastante na Epic Games em lançar, né, outras skins de jogadores bem famosos no futuro, né, quem sabe um dia chegue a skin do Messi e também do Cristiano Ronaldo. Não custa ter essa esperança. E sendo sincero com vocês, eu tenho esperança que isso pode acontecer porque, de fato, não dá pra duvidar de nada da Epic Games. Então, já deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não de ver uma skin do Messi, Cristiano Ronaldo ou outro jogador, né, bem conhecido sendo lançado aí no Fortnite também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. E, claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque me ajuda muito. E também mande, né, pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas. Se você conhece algum amigo, né, que não tá afim de comprar o passe ou não tem condições ou não tem V-Bucks o suficiente na conta pra ficar ligado, né, que tem 30 itens completamente de graça pra liberar aí na conta de qualquer jeito. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!